Ele está no controle, Ele está no barco, aleluia, e ao seu tempo tudo vai chegar no devido lugar. Agora pode estar tudo de ponta cabeça, tudo revirado, tudo não da forma que Ele esperava, que Ele imaginava, mas Deus, Ele tem o controle de tudo, e ao seu tempo vai chegar tudo no devido lugar, aleluia. Olha o reciclo 4, há um rio cujas correntes alegam a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não se abalará, Deus a ajudará já ao romper da manhã. Glória a Deus, aleluia, louvado seja Deus, há um rio, esse rio é Jesus, irmão, ele é o rio da vida, é o rio que joga para a vida eterna, e quando a gente toma conhecimento da forma que está escrito esse versículo, a gente não tem dúvida, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, a cidade de Deus é a igreja, o santuário das moradas do Altíssimo, Deus está no meio dela, Deus está no meio da igreja. Amém. Diabo pode armar, amém. Glória a Deus, amém. Glória a Deus, amém, seja o nome do Senhor, diabo pode armar, pode arquitetrar. Ele pode convidar, convocar todos as nuvens de demônios menores e maiores que tiver lá no inferno, lá no abismo, para detonar com a igreja, tá, irmão? Não vai conseguir, em nome de Jesus, não vai, sabe por quê?